Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, confirmou que o desmatamento na floresta amazônica caiu 16% no último ano. Todos os indicadores a respeito do desmatamento na Amazônia durante a nossa gestão, pura e exclusivamente durante a gestão deste governo, é que deram uma diminuição. Hoje nós podemos dizer com certeza de que não houve um retrocesso ambiental no que diz respeito às políticas ambientais da Amazônia. Em relação a 2004, ano em que o governo federal lançou o plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, a redução foi de 76%. Quando os ilegais, os desmatadores ilegais, eles sabem que a presença do Estado brasileiro, ela está bastante clara, eles diminuem as suas atividades. E é isso que está ocorrendo. Nós recuperamos o orçamento desses órgãos, conseguimos adicionalmente mais recursos do fundo da Amazônia e as operações voltaram como jamais vistas. Os estados do Pará e de Mato Grosso apresentaram as maiores áreas desmatadas. Já os estados do Amapá e Tocantins não apresentaram desmatamento nesse período. Para o governo, os dados positivos demonstram um empenho no combate ao desmatamento. Nós temos incentivado, embora com muito pouco tempo, duas vertentes nessa, digamos assim, nessa ação de sustentabilidade. A primeira é a concessão florestal, que nós aumentamos 20%. Concessão florestal é a exploração manejada da floresta. A outra são as reservas, reservas extrativistas, áreas de desenvolvimento sustentáveis também. Então, nessas áreas, as pessoas moram nessas áreas e vivem do que a natureza dá.